Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho, e então rapaziada, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias, tô fora do cenário, tô aqui no estúdio do podcast, vou gravar com a MCG7 daqui a pouquinho, mas enfim, a gente veio aqui agora falar de quê? Falar de Vascão da Gama, a Carol Pfeiffer teve em São Januário, agora há pouquinho na parte do almoço, almoçou com membros da diretoria do Vasco, como por exemplo, o vice-presidente do Vasco de Marketing, Vitor Roma, e também o CEO do clube, Luiz Mello, a Carol Pfeiffer teve reunido com a diretoria do Vasco, e ela já assinou um NDA, que é um termo de confiançabilidade, aonde as partes não podem vazar o teor ali do contrato, isso é um contrato de praxe, tá? Pra galera que tá um pouco aí, não tá entendendo muito bem, pra Carol poder ter acesso à proposta que foi feita ao Vasco, que ela não vazar os termos, ela tem que assinar essa situação, a Carol vem estudando o Vasco já há um tempinho, inclusive teve aquela pesquisa que eu trouxe pra vocês no vídeo anterior que bombou, ela foi estudar o perfil da torcida do Vasco, pra poder correr atrás de marcas pra trazer para o gigantão da colina, tá bom? Ela teve em São Januário, vou colocar pra vocês algumas imagens aí, inclusive, ela gravou uns storieszinhos lá dentro de São Januário, confere aí Andando literalmente no campo aqui, hein? Bom galera, então vamos aguardar, qualquer novidade e atualização sobre a situação da Carol Pfeiffer, eu trago pra vocês aqui no canal, então as coisas estão caminhando bem, Carol Pfeiffer e Vasco diretamente já conversam sobre a possibilidade de fazerem algo juntos, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora do Luiz Penido, ele analisou a série B que o Vasco Botafogo fez, apontou os erros do Vasco, criticou duramente o trabalho do Lisca e do Fernando Diniz, inclusive disse que o começo de carreira do Riquelme é parecido com o do Felipe, do Mazinho, comentou também as situações de arbitragem, então tem muita coisa interessante pra vocês ouvirem do Penedaço, e eu vou deixar com vocês, sabe pra quem ele deu essa entrevista? Pra mim, lá no Futebolasso Podcast, então você que ainda não se inscreveu no Futebolasso Podcast, tá perdendo. Antes de deixar com vocês o trecho aí, presta bastante atenção, já tá chegando o nosso sorteio de 6 camisas do Vascão, ontem eu sorteei 6 camisas, começou uma nova campanha, você que quiser participar, é só clicar aqui ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xbet e fazer um pequeno depois de 25 reais, e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo pra você não copiar errado, futbolaco2019.gmail.com Além de participar desse sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, amanhã tem final de Libertadores entre o Flamengo e Palmeiras, você pode fazer a sua apostinha, tem a rodada final do Campeonato Brasileiro Série B no domingo, tem jogos decisivos e o Brasileirão Série A, tem as principais ligas europeias pra você fazer suas apostas também, lembrando que cada 25 dinheiro é o cupom, 50 reais 2 e assim sucessivamente. Vem pra 1xbet, 1xbet é parceira do Carro de Bolaço, o link tá aqui no primeiro comentário fixado, com vocês o pene daço analisando todas as situações que eu narrei pra você. Eu queria que você analisasse pra mim, na sua visão, como é que você encara a Série B do Vasco e a do Botafogo, porque por exemplo, antes da bola rolar, pra todo mundo, inclusive pra mim, no papel, o time do Vasco era o melhor, quando foi montado. Obviamente que o tempo foi passando e a gente viu que o time não deu liga, e pra muita gente o Botafogo montou um time com jogadores já mais desconhecidos, pra muita gente o Botafogo teria dificuldade de subir e acabou campeão, e o Vasco era tido bicho-papão, não subiu. Qual é a tua análise que tu faz dessa Série B? Cara, o futebol é o seguinte, você cravar, o fulano vai ser campeão antes do início do campeonato, ele antes de mais nada, ele é uma prova de irresponsabilidade total. Se um jornalista profissional fizer isso, se é que alguém fez, eu não sei se fez, mas se fez, é irresponsável e incompetente, porque você não vai adivinhar, você não pode adivinhar. Você faz apostas, eu suponho isso, eu suponho aquilo, beleza, todo mundo tem o direito de supor alguma coisa, e no cenário geral, parecia muito mais que o Vasco poderia chegar. Porque, se você pega nome por nome, faz um quem é quem, por exemplo, do Vasco, com o Cruzeiro, com o Botafogo, com o Goiás, com o Guarani, com o Curitiba, com o CRB, CSA, por exemplo, os times que chegaram mais em cima, que não eram tidos, como o CRB, CSA, eles entraram ali brigando e estão brigando e tal, não sei o quê, mas eles não estavam no radar em princípio. Aí, quando a bola rola, vem o Náutico e assume a liderança do campeonato, jogando uma barbaridade tipo o seguinte, eu vi, eu vi no YouTube, jornalista dizendo, o Náutico já é campeão, foi por nona rodada, oitava, sétima, décima, sei lá. O Náutico é campeão, já estava disparado mesmo na frente. Mas, cara, é muito cedo, campeonato de 38 rodados, como diz o Apolinho Washington Rodrigues, é uma grande procissão, isso é uma coisa imensa. Então, você tem que fazer uma preparação muito planejada, muito adequada. E, o futebol, o tempo já ensinou que existem times que, às vezes, aparentemente, são frágeis, mas que dão liga. E eu me lembro muito bem que, quando o Botafogo começou, o Botafogo começou mal, não estava nas previsões gerais sequer para subir, muito menos para ser campeão. Porém, o Botafogo trocou algumas peças, só que ele trocou as peças fundamentais com a chegada do Anderson Moreira, que foi o grande divisor de águas. Ele trocou pontualmente alguns jogadores e, ali, ele fez a coisa que é absolutamente fundamental no futebol, que é da liga. Não adianta você ter jogadores bons se eles não se entrosarem, se eles não assimilarem o seu esquema tático. Então, não adianta, por exemplo, Fernando Diniz. Fernando Diniz quer que o time jogue muito bonito. Beleza, é legal. Todo mundo gosta de ver futebol bonito. Eu adoro futebol bonito. Quero ver futebol muito bonito. Mas como é que você vai exigir de um jogador que não tem categoria, e eis o insucesso em campo do Fernando Diniz, plasticamente, os times dele são bons. Mas por que o insucesso? Porque ele quer exigir de jogadores que não possuem talento, jogadas talentosas. E aí você vai tirar de onde não tem? E aí os caras fazem lambança. Ele manda o goleiro, por exemplo, o goleiro dá um toque na bola, se o atacante vier, drible o atacante. Caraca. Todos os times que ele passou, os goleiros dele levaram dribles, desarmes do atacante e sofreram gols. Isso é uma coisa óbvia. Isso vai acontecer inevitavelmente. A não ser que a gente vá treinar a seleção brasileira de 70. Vamos dizer que tem o Neuer no gol, por exemplo. É, bota o Neuer e mais, sei lá quem, três goleiros, um driblar tem outro na cobertura. Não é assim, o futebol não é assim. O goleiro é o último homem. Ele não pode driblar. O goleiro para driblar dentro da área, para arriscar um drible no atacante, você está ganhando de 5 a 0, o adversário é fraquinho, você der um drible e tal, se perder. O jogo está 0 a 0, 1 a 1. Você vai driblar o atacante? Dá um bico na bola para a lateral, você recompõe a defesa. Isso é o básico. Mas ele quer fazer diferença. Eu me lembro que no passado era uma pregação feita pelo Sócrates, o jogador, não o filósofo. Sim, sim. O Sócrates dizia, meu time tem que jogar bonito lá em Botafogo de Ribeirão Preto. Se eu for treinar, não sei o quê. Se ele fosse treinar, esse é um fracasso retumbante. Eu me lembro da entrevista dele dizendo, o meu time vai jogar bonito. E aí o cara que estava entrevistando falou assim, tá, mas se ele jogar bonito e perder, ele falou, não, 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 isso não tem problema, a minha torcida vai entender que eu joguei bonito. E se cair para a Série B não tem problema, para a Série C não tem problema, desde que jogue bonito. Não, bonitão, não é assim. O futebol tem, resulta em vitória, derrota, empate. Vitória é bom, empate mais ou menos, derrota é péssimo. Se o seu time perder, ele pode jogar bonito pra caramba, se ele perder em sequência, você tá frito. Não tem, o cara abandona, para de ir ao estádio, não quer ver jogar bonito e perder. Ninguém quer perder, a brincadeira é ganhar. Lógico que todo mundo quer ganhar jogando bonito, beleza. Poucos conseguem. Esse Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, conseguia. O Vasco de 97, 98, Edmundo. O Vasco de Pedrinho, Felipe, mesmo o Vasco campeão da Libertadores de 98. O Vasco tinha um timaço sensacional, tinha o Pantera jogando muito, tinha o Luizão fazendo gol a beça. Mauro Galvão, eu me lembro até do primeiro jogo da final que a gente ganhou do Barcelona de Goiá aqui em São Januário. A jogada que o Mauro Galvão fez dentro da área do Barcelona, descadeirou os caras e deu pro Luizão fazer o gol. Que é um negócio assim, sabe obra de arte que só craque sabe fazer? Então quando você tá trabalhando com craques é uma coisa, sem craques é diferente. No caso do Vasco, o time não era de craques, mas com a chegada do Nenê deu uma qualificada, só que o resto do time totalmente desentrosado. O Vasco tem um problema de goleiro faz tempo, tem um problema de lateral esquerdo que faz mais tempo ainda. O Zeca não pegou no Breu, é um lateral fraco a meu juízo. O Léo Matos é um bom reserva, mas pode ficar no elenco? Pode. Você tem ali o Ricardo Graça que talvez seja aproveitável. Eu não ficaria com o Léo Matos, porque assim, o Léo Matos pra mim é um jogador que tecnicamente ele não é ruim, mas é muito destemperado. Pois é, mas ele é um reserva pra uma eventualidade. Você tá ganhando o jogo, você tem o titular pendurado com o cartão amarelo, tá jogando contra um time pequeno. E aí você no Campeonato Carioca ou contra um time pequeno com você em vantagem, ele é uma emergência. Bota ele lá no banco, fica lá, sentadinho no banco. Nesse tipo de circunstância, tira e põe. Mesmo que ele comprometa um pouquinho numa jogada ou outra, você tem gordura pra queimar. Então é um jogador que serve pra compor o elenco. Não é pra você contar com ele como um jogador titular. E muito menos tirar o Zeca da lateral direita, botar na esquerda. Se na direita ele já não tá jogando, na esquerda ele joga menos. E não tem lateral esquerda no Vasco há muito tempo. O Vasco ficou com o Henrique, olha. Quem tá jogando agora é o menino Riquelme. Tem potencial, mas ele ainda tá cru. Esse é bom pra caramba. Só que é o seguinte, o Riquelme, que esse efetivamente dá pra gente lembrar do início do Mazinho, do início do Felipe. O início dele é igual, se ele vai chegar ou não, não sei. Não digam que eu comparei o Riquelme ao Felipe, nem que eu comparei ao Mazinho, porque eu não comparei. Eu tô dizendo que o início é tão promissor quanto era dos outros. Os outros chegaram. O Riquelme chegaram a... Não sei. Não trouxe bola de cristal porque não possuo. Então, não sei. Mas ele tem potencial. Só que num time totalmente desentrosado, um time destemperado emocionalmente, porque claro que falta equilíbrio emocional. Muito por culpa desse sistema que não se ajustou. A contratação do Lisca não foi uma boa coisa. Não deu certo. O tipo proposto de jogo por ele não foi legal. E o Fernando Diniz muito menos. Então o Vasco errou. Onde o Botafogo acertou. Ao trazer o Anderson Moreira. E isso faz toda a diferença. Agora, a qualidade do time do Vasco, ainda com todos esses detalhes, por ser inclusive o time mais caro dos 20 da Série B, e a maior folha de pagamento é a do Vasco, é um time caríssimo, o Vasco tinha a obrigação de subir. Eu ainda também colocaria como adendo, não é uma desculpa, mas eu acho que não se pode absolutamente de vista que o Vasco foi garfado em alguns jogos, assim como outros também foram, mas no cúmputo geral, pelo que eu vi, o Vasco foi mais prejudicado. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse videão. E logo mais, o Diego chegou com mais informações, beleza? Chegou daqui, ó. Dá essa moral, deixa o like, ajuda bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que aí toda vez que tem um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai ser aqui muito bem informado, beleza? Um, dois, três, futebolasso. Tamo junto, família. Eu, qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto, valeu, fui!